Pessoal, então, desde já desejo todos, espero que todos tenham tido uma ótima semana O vídeo foi feito apenas para passar uma orientação porque temos uma abordagem nova Período de 25 a 29 de outubro, tá gente? Então, a gente vem aqui com a ideia da seguinte situação, presta bastante atenção Número e pessoa, pessoal Olha só, vamos nos ater apenas às atividades de língua portuguesa e matemática, tá? Lembrando que a gente deu sequência para a gente continuar os estudos esta semana Com sujeito praticado e divisão Com auxílio dos grãos de feijão, tá? E refletir bastante Essa semana a xerox da escola, né? Com a máquina quebrada, então ficou um pouco complicado Então, vamos resolver pontuar em cima E aquilo que eu havia prometido com o conteúdo novo Ele veio O que é pessoa e número? Nós temos dois grupos de pessoas E vocês já viram isso comigo e eu estou vendo de novo Não adianta encher de conteúdos novos E não insistir naquilo que é importante Porque tem muitos adultos falando besteira, falando errado Porque pularam e fugiram dessa aula Tá? Então, nós temos dois grupos de pessoas Do singular e do plural Ponto final, não tem mais nada Só que cada grupo de pessoas tem três Primeira, segunda e terceira pessoa Então, nós temos a primeira, segunda e terceira pessoa do singular E nós temos a primeira, segunda e terceira pessoa do plural Qual é a diferença entre o singular e o plural? O plural é quando nós nos referimos a uma pessoa apenas Um grupo de pessoas apenas Ou um objeto apenas Depende do que estamos falando Então, assim Nós temos a primeira pessoa do singular A segunda pessoa do singular A terceira pessoa do singular Isso nós chamamos Está lá no título dessa tabela aqui Nessa primeira coluna De pessoa ou número E nós temos a primeira pessoa do plural Nós temos a segunda pessoa do plural E a terceira pessoa do plural Quem são essas pessoas? Veja bem Pessoal Mais um título A segunda linha Nós temos os pronomes pessoais do caso reto Tem outras pessoas? Existem outras pessoas Mas os principais são esses aqui Olha só Nós temos Eu Tu Ele Ou ela Nós Vós Eles Ou elas Muito bem Pessoal Só que a gente fala mais devagar Né? Eu Primeira pessoa do plural Segunda pessoa do plural Do plural É o tu Terceira pessoa Desculpa, gente Peraí Peraí O professor também às vezes fala umas besteiras Aí, né? Primeira pessoa do singular Eu Segunda pessoa do singular Tu Terceira pessoa do singular Ele ou ela Pronto Fechamos aqui As pessoas do singular Eu estava falando besteira O plural vem agora Nós temos a primeira pessoa do plural Nós A segunda pessoa do plural Vós A terceira pessoa do plural Eles ou elas Depende de como você quer colocar a sua frase ou oração Aproveitando aqui Para falarmos Que Frase e oração Tem o mesmo significado Então Quando vocês Observarem Nos Enunciados Oração Não é aquela oração Que fazemos Né? A uma entidade religiosa Né? Não Nós fazemos Oração Em língua portuguesa Como frase Frase e oração Já expliquei sobre isso E isso vai ser tema da nossa Próxima avaliação Na semana que vem Avaliação oral Tá? O aluno ficará Frente a frente comigo E eu farei perguntas E ele ficará Ele terá que responder Se responder corretamente As perguntas Ele pontua Não respondeu corretamente Ou ficou sem responder Ele não pontua Então Nós temos aqui O grupo de pronomes Pessoais Do caso reto Que já tínhamos visto Semanas anteriores A novidade aqui É a terceira E azul coluna Os pronomes Oblicos Átonos O termo Átonos Eu não vou Enfocar muito Agora não Vocês também Podem chamar O título Dessa coluna Aqui Dessa terceira E última coluna De pronomes Pessoais Do caso Oblico Nós temos Pronomes Pessoais Do caso Reto Nós temos Os pronomes Pessoais Do caso Oblico Porque eles Também são Pronomes Pessoais Só que Eu aproveitei Esta tabela Porque ela estava Bem completinha E mais resumida Com menos Informações Então A primeira Eles também São divididos Em singular Em singular E plural Do mesmo Jeito Da mesma Forma Que os pronomes Pessoais Do caso Reto Primeira pessoa Do singular Para os pronomes Oblicos Para o plural Nós temos Nós temos Nós e Vós Eles estão Acentuados Com acento Agudo Por isso Lemos de forma Mais com a boca Aberta Nós Vós Já o som Mais fechado Por isso O chamamos De átonos Vocês vão Compreender isso Mais lá Para o quinto ano Mas a gente Já faz Alguma abertura Para essa Atividade Nos Vós Para os átonos Os pronomes Pessoais Do caso Oblico Nos Vós Para os retos Nós Vós Aqui Eles recebem Acento Os pronomes Pessoais Do caso Reto Aqui Eles são Átonos E não recebem Acento Nos Vós São formas De lermos Diferente E vocês Precisam Estudar Memorizar Isso Com o tempo Então vamos lá Primeira pessoa Do plural Para os pronomes Oblicos Nós temos Nos Primeira pessoa Segunda pessoa Do plural Para os pronomes Oblico Nós temos Vós E a terceira pessoa Do plural Para os pronomes Oblicos Nós temos Os As Lhes É uma questão De memorizar E aqui Você tem Uma ideia De tabela Completa Então Essa tabela Aqui Ela vai aparecer Em todos os Cinco exercícios De língua portuguesa Para fixação Deste conteúdo Para eu ter Certeza Que em cima Desta tabela Eu vou montar A prova Oral Então são Cinco atividades Com a mesma Tabela Lá na atividade Seis A gente Entra Já com Matemática Pessoal Matemática Lembra a questão As questões Que nós abordamos Sobre divisão Então Divisão É De números Que Ao dividirmos Nós vamos encontrar Apenas O resto Que é o zero Tá Uma divisão Exata Que chamamos Proporcional Que vocês Se utilizaram Com os grãos De feijão Então aí Com base Nas informações Que já foram Passadas Para vocês Não tem Eu não acrescentei Nenhuma novidade Em matemática Lembrando que Aparece aqui O nome Tá O nome completo De vocês Com as iniciais Maiúsculas É para fazer Apenas Uma vez O aluno Que fizer Duas vezes E enviar Para o formulário Tá O que vai acontecer Com esse aluno Ele vai copiar Todas as atividades Agora O que vocês Podem fazer Quando aparecerem Quando vocês Marcarem Lá no final Enviar Atividade Vocês verão As respostas Que estão Que vocês Marcaram errado Com feedback De resposta Correta Com a resposta Correta Vocês podem Marcar No caderno Escrever Copiar No caderno Somente Aquelas Que vocês Erraram É uma dica Agora O aluno Que quiser copiar Tudo no caderno A partir do celular Eu não vou me opor É uma forma Mais inteligente Inclusive De Aprender Tá Como são Só cinco Questões De língua portuguesa E cinco Questões De matemática Então Tá Muito Simples Porém Esse conteúdo Será cobrado De vocês Hoje Dia 28 de outubro Dia que estou Gravando Essa atividade Nesta quinta Feira É o dia Do servidor Público Costuma ser Feriado Em vários Municípios País Afora Mas Esse feriado Foi empurrado Para o dia Primeiro De novembro Portanto Como o dia Dois de novembro É dia de finados Portanto Um feriado Então ficará Dois feriados Um colado No outro Dia primeiro E dia dois De novembro Que é uma segunda E terça Feira Vocês vão aproveitar O sábado E domingo Que já não tem aula Mesmo Então vocês ficam Com quatro dias Livres Né Dois Dois dias Do final de semana E dois dias úteis Que teria aula E terá O feriado Dia um E dia dois De novembro Tá Então vamos nos preparar Eu saliento E Quero chamar a atenção Aqui das mães Das avós Das tias Das irmãs Em idade A depender do que Eu vou abordar aqui Que é a questão Do outubro rosa Estamos chegando Ao fim de outubro Não é porque o outubro Foi considerado Como outubro rosa Para chamamento Do câncer de mama De colo de útero Que vão se cuidar Ou prestar mais atenção A isso Somente em outubro Tá E nos preparemos Aí para o mês De novembro Voltado para o câncer De próstata Né Para o público masculino Né Todo mês de novembro Também É chamado novembro azul E tem A ideia também De novembro roxo Né Dos nascimentos Prematuros E nós vamos fazer Abordagem Nas aulas Durante as atividades No decorrer do bimestre Procurem fazer Todas as atividades Para eu não ficar Chamando a atenção No decorrer do bimestre Por volta do dia 10 de dezembro Creio que eu já posso Dispensar os alunos Que já estejam passados A partir de novembro É contagem regressiva E até o quinto ano Se Deus quiser Seja qual professor Ou professora Que pegarão vocês Né Desde já Boa sorte Nas tarefas